1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu-lhe aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Amém. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no povo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a Terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo e admitiam-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seus esposos, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Pai, nosso cristais dos céus, santificado seja ao vosso nome, venha a nós, lnedi a nós, lamento e feitiço da vossa vontade, assim a terra como o vosso reino, com a nossa energia que a Deus lua e os salvares, Obrigado.